Recorre novamente para Gomes, moroso o jogo do Verdão, já domina no campo de ataque para a Scarpa, Scarpa faz o giro, tem Gabriel Menino, prefere toque de bola para Luan, domina para Gabriel Menino, domina para o setor de meio direito no campo de ataque, abriu com a pasta, tentou soltar, na entrada da grandeira para a Vega, finta no primeiro, finta no segundo, soltou para Rony, a bola voltou para a Scarpa, bateu para o gol! Gol! No Palmeiras! Scarpa! Numa jogada toda, em primeiro, pelo meio de campo do Rafael, vem uma jogada, ele toca para o Rony, o Rony vê de costas para o gol, Scarpa chega, não sai da bola, A bola sobra para o Scarpa, não vem a lua da área, ele chega enchendo a bola, enchendo de peito, de pé, a bola vem rasteira, forte no campo esquerdo e dá na bochecha, ela dá na bochecha, ela dá na bochecha, esquerda da Redmar, no fundo do gol, Scarpa, 21 jogados, prevê no tempo de jogo, 1 para o Palmeiras, 0 para o Libertar, com emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Scarpa, essa é a emoção que você proporciona à torcida no Verdão, Agora Palmeiras, 1, liberta, 0, no agregado, 2, Palmeiras, 1, libertar no agregado Para a finta tem Marcos Rocha entrando, enviou para Marcos Rocha na cara do gol, cruzou na boca do gol, entrou o Rony no carrinho Gol, 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 gol Na direita Abertura perfeita para o Marcos Rocha Ele desce pelo setor de direita O bico da grande área Entra dentro da área Quase no bico da pequena Ele cruza Atrás da linha da bola Vem o Rony no carrinho O carrinho foi necessário para ele chegar na bola Ele dá o carrinho na bola A bola entra no gol e dá na bochecha Dá na bochecha Dá na bochecha Na direita da Redmar E no fundo do gol Na pequena área Rony desvia Para fazer o segundo gol do Palmeiras no jogo Gol de emoção maior do futebol E essa é a emoção Rony Essa é a emoção Rony Essa é a emoção Rony Que você proporciona a torcida do Verdão Palmeiras 2 Libertar 0 Para o jogo de primeiro Palmeiras Bola foi juta para Scarpa Se cruzar tem Levantou na boca do gol Partiu Gabriel Menino Matou GOOOOOOOL Do Palmeiras Do Palmeiras Gabriel Menino pro Verdão Uma bola esticada O Scarpa domina a cabeça Leva até dentro da grande área E cruza Ele cruza na chegada do Adorno Aí vem o Gabriel Menino Aí faz o certo Ele desloca o goleiro Que cai para o campo do direito Ele mete a bola do outro lado E mete no fundo da rede Gabriel Menino Uma emoção maior do futebol E essa emoção Gabriel Menino Que você proporciona a torcida do Verdão Agora Palmeiras 3 Libertar 0 3 a 0 Para o Verdão O Palmeiras está na semifinal Da Libertadores da América O Palmeiras está na semifinal Da Libertadores da América Da Libertadores da América